E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lacoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito Chama atenção e o que te impressiona Versão live e uma anti-hot Que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadre, ela se abre Deu mais para comigo, mas no meu peito Só cabe o jaca com ele e tem o contra Com o vitalício, o lacoteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasce meia, tá tipo baguita No cenário de guerra, fô de labirinto O lacoteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasce meia, tá tipo baguita No cenário de guerra, fô de labirinto Levanta a mão e faz o L Ele de lacote Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Faz o L Aí, picadilha, maloqueiro, navalha no belo Eu vou de esporte Mas sempre de lacoste É assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave Combina com ouro e capota, cê sabe Aviãozinho roncou de verdade No quarto quente, eu fui para em Marte Com as de fela eu me sinto à vontade Croco na estampa, elas ganham a maldade Descansoente que hoje eu vou de live 2014, cê sabe De lacinha das que é uma sacanagem Já caiu na atividade Com o estilo eu me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo Mas nunca aceitamos crocodilagem Então, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Eu comprei uma coleira Vai, 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 choque É que eu vou dar um rolê Com o crocodilo da Lala E se hoje é FDC O UFA do modelo Tchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Oh, oh, oh